Bom dia. Isto mesmo trata-se da apreensão de mais de 100 pedras de diamantes e a consequente detenção do presumível autor, por sinal, o motorista que está já a contas com a Justiça. Por isso vamos à conversa com o diretor do Gabinete Provincial de Comunicação e Imprensa da Delegação do Mininte. Muito bom dia. Estas pedras de diamantes apreendidas resultam de que operação? No âmbito do trabalho de inteligência criminal, foi detido no posto do Luó, em um posto de contenção, no limite entre a província da Lunda Norte e a Lunda Sul, um cidadão de 49 anos de idade, de nacionalidade serra lionesa, que se dirigia à capital do país, Luanda, e em sua posse foi encontrado mais de 123 pedras de diamantes e 73 mil 700 quanzas. Portanto, são meios que foram apreendidos pelas forças no local do Serviço de Investigação Criminal e, neste momento, o cidadão encontra-se detido, aguardando-se o cumprimento de trâmites processuais para ser presente ao Ministério Público. O cidadão incorre no creme de posse ilícita de minerales estratégicos e diamantes, razão pela qual será presente ao magistrado do Ministério Público para os trâmites jurídico-legais que se impõem. Qual era o destino destes diamantes? O cidadão foi interpelado e, segundo o seu depoimento, ele destinava-se à capital do país, Luanda. Estes crimes são recorrentes? Bem, estes crimes têm sido recorrentes, sobretudo aqui no município de Lucapa. Temos constatado, como sabéis, Lucapa é uma zona que contém várias áreas onde se pratica o garimpo ilegal de diamantes e daí ocorrerem estes casos que são imediatamente desmantelados pelos operacionais em serviço, portanto, aqui ao nível do Serviço de Investigação Criminal. Ok, muito obrigado. Estas são palavras do Diretor do Gabinete Provincial de Comunicação e Imprensa da Telegação Dominique, que dão conta da apreensão de 123 pedras de diamantes. Por isso, mais detalhes sobre este assunto prometemos trazer nos próximos espaços de informação da televisão pública de Angola. Bom dia.